Alô, alô! Eu sou o Fabiane Pereira e esse é o Novas Conversas. Estamos aqui nessa temporada para falar da sexta edição do WME. O WME 2022 vai acontecer na próxima semana, entre os dias 16 e 19 de junho, na Biblioteca Mário de Andrade, com a participação de grandes artistas. Para saber mais e melhor, eu vou continuar o Novas Conversas, que é uma série que tem rolado essa semana aqui no canal da Nova Brasil FM e também no Dial, com uma cantora, compositora, artista plástica, atriz, escritora, percussionista, enfim, ela é uma baita formadora de opinião. Eu sou fã do trabalho dela. Seja muito bem-vinda, Karina Burr. Ave Maria, obrigada. Obrigada demais. Eu sou fã também muito, muito, muito de você. Ô, Karina, é a primeira vez que você participa do WME? Não, né? Você já participou em outras edições? É, não. Sou freguesa. Eu sou ruim de data, né? De falar. Mas eu fui várias vezes, assim, já fiz, revezando as coisas, né? Fiz uma apresentação do show, já apresentei prêmio. Teve um ano que eu ganhei um prêmio. Sim, premiadíssimo. E eu acompanho sempre, né? Eu acho muito importante o festival. Então, estou sempre de olho. Mesmo quando eu não estou lá fazendo alguma coisa, eu estou acompanhando de longe, porque movimenta muito, né? Bota todo mundo para prestar atenção, de repente, em alguém que não conhecia, né? Ou descobrir alguma outra coisa, algum outro lado de quem já conhecia. Tem essa coisa de misturar quem tem um público imenso com quem não tem tanto. Isso é muito legal também. Você acha, Karina, que o mercado da música está mais democrático? Ou você acha que ele só está se maquiando melhor? É, eu acho que ele disfarça bem, né? Ele disfarça bem. Mas é um mercado como um todo, né? O da música é um mercado como um todo. Ele acaba abocanhando as lutas todas, né? Contra o machismo, contra o racismo, contra a LGBTQIA. Enfim, ele vai se apropriando. Mas eu acho que acaba que todo mundo vai emburacando também, sabe? Vai lutando pelos espaços e também se apropriando da apropriação, sei lá. Acho que todo mundo vai quebrando a porta e entrando, né? Mas o jogo não está ganho, né? Tem muita coisa ainda. Porque tem tantas barreiras também para chegar, né? Tem braços e braços de tanta gente fazendo na base, né? E tem aqueles poucos que estão ali no topo com o público gigante e ganhando mais grana e tal. Então, são muitos campos de ação, né? Tanto nessa coisa da super exposição, como quem está ali no dia a dia, né? Quem está tocando no bar, quem está com sua banda, formando público e fazendo, né? Ganhando, caixando na bilheteria. Então, tem muito caminho ainda para andar. Eu acho que é diário isso. Carina, a gente passou por dois anos muito difíceis, né? A gente, enquanto classe do ecossistema da música. Você, recentemente, viralizou com um post que, num primeiro momento, podia ser polêmico, mas levantou inúmeros questionamentos. E aí, eu queria saber de você qual a métrica de fracasso e de sucesso nesse mundo da música de 2022. Pois é. Aquilo ali foi um desabafo, né? Mas foi uma coisa que era uma mistura de eu, eu, dentro de mim, o que eu penso da minha carreira, do que é fracasso e sucesso, e a situação de todo mundo que trabalha com isso, né? Bem ou mal, em níveis muito diferentes, quase todo mundo foi atingido, né? Eu digo quase todo mundo, porque teve também gente que não foi atingida, que continuou fazendo a roda girar. Eu acho que o fracasso sempre está ali, do lado. Eu trabalho com o fracasso sempre, sabe? Porque eu acho que ele está ali. O sucesso, para cada um, vai significar uma coisa, né? Eu, particularmente, nunca tive uma coisa de um sucesso no sentido, quero ser famosa, quero... Não julgando quem quer, ótimo quem quer também, mas eu nunca tive isso. Eu tive uma coisa de querer viver do meu trabalho, sabe? E, para mim, o sucesso, isso é sucesso, né? Você conseguir viver de arte, né? Eu considero isso um sucesso. Mas o fracasso sempre está ali para quem trabalha com isso, do lado, para a maioria, para todos nós, mas... Para a maioria, muito mais, né? Porque tem gente... A minoria que alcança um status, uma grana, um sucesso, isso acaba perdurando. Por mais que possa não estar ali no topo das paradas sempre, né? Tem maneiras desse sucesso continuar, né? Mas foi uma bagunça muito grande, numa coisa que já não era certa, né? Então, não é isso. Ela estava ótima antes e, de repente, parou. Mas essa parada foi uma parada não só da pandemia, né? Mas o desmonte que o governo fez, né? Em Ministério da Cultura, em tudo. Então, pouco que se tinha, né? De segurança, entre mil aspas, não se tem. E aí, acaba que afeta exatamente quem mais precisa. Porque, quando a gente fala, acaba a gente pensando nos nomes famosos, né? Mas a cadeia toda, né? Quem está lá no Maracatu, no Afoxé, na Quadrilha Junina, que acabou de ser cancelada em Pernambuco, em Recife, né? Então, é muita gente que trabalha com isso. Muita gente que foi afetada. Então, a palavra sucesso acaba mudando totalmente, assim, de sentido, né? Pra um e pra outro. Tem uns que ficaram sem ter o que comer, né? Tem um monte de mestre, né? De coco, de ciranda, de tudo. Estou falando especificamente de Pernambuco, né? Mas no Brasil todo. E ficou sem ter o que comer, né? Então, se você passa a pandemia, por favor, a vaquinha, o Pix, pra aquela pessoa que é ídolo máximo no que ela faz, né? Então, é esquisito isso, o sucesso. Karina, muito obrigada. Eu espero que muito em breve a gente se reencontre presencialmente. Um beijo e bom dia pra você, Karina. Ah, bom dia. Obrigada demais. Obrigada mesmo.